Fala galera, eu sou o Brunotis, estamos aqui nesse vídeo de PKXD pra dar uma dica pra você que quer a armadura grátis do PKXD Runner Como assim Brunotis? O Brunotis até deu uma velocidade muito triplica aqui, meu Deus do céu no PKXD, o Brunotis tá bugado Bom galera, eu vou explicar pra vocês sobre o que deve ser feito, essencial pra você ter a armadura de graça que vai chegar do PKXD Runner Então é de fato, você tem que fazer isso, senão infelizmente não vai pra sua conta do PKXD Então fique atento a nossa dica, mas deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamo nessa maluco! Muito bem pessoal, eu percebo que tem bastante gente aqui no PKXD que joga com a conta não registrada E isso aí, mano, galera, vocês precisam então registrar essas contas, tem que registrar urgente Porque se você não tem a sua conta registrada, você não vai ganhar a armadura que vai chegar através das caixas secretas do PKXD Como assim, Brunotis? A gente explicou que através do spoiler do PKXD, eles falaram que a gente vai precisar logar lá no PKXD Runner A gente vai ter que baixar o jogo, eu dei todos os detalhes como vai ser naquele penúltimo vídeo Lembra como ter a armadura grátis? Beleza! Então o que acontece? A gente vai baixar o PKXD Runner na Play Store ou na Apple Store, certo? Quando ele chegar Quando vocês baixarem, vocês vão precisar logar com uma conta de PKXD Um exemplo, a minha conta aqui, Brunotis, eu vou então lá no PKXD Runner, colocar o mesmo e-mail e a mesma senha e colocar pra logar Então, quando eu chegar lá, eu vou fazer os desafios com a minha mesma conta que eu tenho aqui do PKXD, a minha mesma conta Creator Agora, vamos lá! Eu quero fazer um passo a passo aqui junto com vocês Pra quem não tem uma conta registrada, registrar e verificar se está com a conta registrada ou não Pra ter essa armadura grátis que vai chegar aí através das caixas secretas A cada quest que a gente for fazendo lá no novo jogo PKXD Runner Que na verdade, isso eu chamo de minigames, que são os desafios Então a gente vai ter que ir lá pro jogo, faz aquele desafio, aquele minigame Depois volta pra cá pra testar a armadura Eu ainda tenho algumas suspeitas, galera Eu não sei se essa armadura que a gente vai receber vai ter poder aqui dentro do PKXD O outfit que ela tem, o design Na verdade, ele tem muitos traços de um outfit do time Volts e time Flame aqui no jogo Que não tem poder Então pode ser que seja uma armadura decorativa estilo da progressão Como eu falei pra vocês lá no vídeo, que vai aparecer talvez uma segunda armadura Lembram? Então olha, não sei de fato, posso estar enganado Mas eu não tenho tanta esperança pra poder Eu queria muito que tivesse esse poder Eu espero muito que tenha Mas sinceramente, olhando, analisando os outfits Eu não sei se essa armadura vai ter poder aqui no jogo Queria de verdade que tivesse, galera Eu vou torcer que tenha, tá bom? Vamos torcer que tenha Eu espero que essa armadura tenha o poder Já que vai ser uma armadura grátis Eu espero então que tenha pra dar mais uma vantagem pra galera que não tem tanta armadura Lembrando que a gente tem de armadura grátis aqui o que? Teve a armadura da luva, né? E o sapatinho que dá pra vocês dar aquele salto bem legal Lembra do Ninda? Essa armadura ainda não chegou completa Pode chegar a qualquer momento aqui no jogo Pode ser no evento de aniversário mais uma vez Pode ser até que antes E as outras armaduras grátis que a gente teve Tecnicamente grátis que foi a armadura do Gravidade Zero Que foi através das moedas E também outras armaduras com moedas do evento Se você não assistiu esse vídeo onde eu citei essas armaduras Dê uma olhada no vídeo aqui do canal Onde tem armadura por moedas Essas armaduras podem voltar no evento Arquivo XZ Confira lá e vá fazendo aí seus minigames Seus desafios aqui no jogo Agora eu quero fazer pra vocês o passo a passo de registrar a conta Pra você verificar se sua conta é registrada ou não Essa minha conta aqui atualmente é registrada É claro, não é uma conta Cradle Tem que ser uma conta registrada Eu vou sair dessa conta E ir pra uma nova conta E fazer o passo a passo junto com vocês Então vamos nessa Muito bem pessoal Então aqui eu tô com o PKXD sendo iniciado Não precisa vocês fazerem isso que eu vou fazer agora Tá bom? Essa etapa aqui é só porque eu quero começar do zero Pra vocês entenderem Então vou só concordar e continuar Vou criar qualquer personagem Jacaré tímido Não, vai ser então Tony Ramos Pronto, Tony Ramos Vou jogar como convidado Até porque eu quero mostrar pra vocês Tony Ramos foi boa Eu quero mostrar pra vocês Verificarem se sua conta é registrada ou não O primeiro passo pra gente verificar se a nossa conta é registrada É clicar no smartphone aqui do PKXD Depois onde tem engrenagem Vocês vão clicar nisso aqui Quando vocês clicarem Se tiver aparecendo aqui Conta não registrada Então olha De fato você vai precisar registrar sua conta Como registra? Tocando aqui ó Registrar a conta Onde tem e-mail Você vai colocar um e-mail que você tenha acesso Pode ser um e-mail de seu pai Pode ser um e-mail de sua mãe Um e-mail que você criou aí no Hotmail No Gmail Outlook Qualquer coisa pessoal Mas vocês precisam ter acesso a esse e-mail Se você coloca um e-mail aqui Qualquer Você vai registrar sua conta E o pior é que vai ficar com a conta perdida Porque vai precisar receber algumas informações lá no seu e-mail Pra confirmar o cadastro Beleza? Até pra recuperar a senha no futuro Então coloquem um e-mail aqui Que vocês tenham acesso de senha Tá bom? Vocês vão precisar deste e-mail aí com acesso de senha Eu vou colocar aqui a minha conta Beleza? Eu vou criar uma conta aqui E já volto com vocês Tudo certinho Então você vai colocar um e-mail aqui E-mail É o que você criou Vai repetir o mesmo endereço de e-mail embaixo Criar uma senha E confirmar a senha embaixo Muito bem pessoal Eu acabei de criar a conta A conta criada com sucesso Vou dar um ok E perceba que agora lá em cima Não aparece mais aquela mensagem de conta não registrada Então vai ter aqui o seu e-mail que você gerou aí Que você tem acesso Você vai colocar aqui E o que é que vai acontecer agora? Vocês vão baixar o PKX The Running no Android Que é pela Play Store Se você joga pelo iPhone Ou algum tablet aí Um iPad Certo? Um iPad da Apple Então você vai ter que ir pra Apple Store E baixar o PKX The Running Quando o PKX The Running chega? Essa semana O PKX The Running chega essa semana Pode chegar hoje Pode chegar amanhã Pode chegar depois de amanhã A qualquer momento Chega Lembrando que hoje é dia oficial de spoiler Eu acredito que o jogo possa chegar numa quarta Já que hoje eles vão saltar alguma informação Por isso que é importante a sua inscrição aqui nesse canal Porque assim que chega o spoiler Eu posto Cara, bem simples Bem simples Vocês não tem que esperar nada Vocês não tem que esperar nada Chegou o spoiler Eu já abro a tela O e-mail do PKX The Running Leio junto com vocês Já vou mostrando as imagens Tudo que tem de novidade Eu mostro na íntegra Tá bom? De modo muito rápido e simples Então se inscreva no canal E ative o sininho Pra não perder esse vídeo Notificação Notificação de live Ontem todos os participantes de nossa live Ganharam o código Eu repito Ontem todos os participantes Que estavam na hora da live Ganharam o código De 300 resgates Beleza galera? Então foi bem top Por isso que é interessante a sua inscrição Com o sininho ativado Bom galera Então você baixou o PKX The Running No Android Baixou no iOS ou iPhone Você vai fazer o que? No mesmo campo aqui Eu vou fazer um logout aqui no PKX The Quando você baixar o PKX The Running Vai ter uma etapa de login O login é justamente isso A sua conta que estava lá no PKX The Você vai repetir aqui o seu e-mail Lembra o e-mail que eu falei pra você? Que você deve ter um acesso Vai colocar a mesma senha E vai depois colocar e jogar no PKX The Running Vai fazer os desafios na corrida infinita Que é estilo Subway Surf A cada meta cumprida Que o PKX The vai determinar Você vai ganhar partes da armadura Quando você logar de novo Aqui no PKX The Agora vamos lá Eu voltando pro PKX The Beleza Eu voltei aqui pro PKX The Assim que eu entrar Eu não sei se a mecânica do jogo Vai ser assim Quando a gente conseguir o objetivo E entrar no jogo Já vai aparecer as caixas secretas Ou o prêmio que a gente ganhou lá no Runner Estilo Quem resgata código grátis Lembra? Quando vocês vão no site do PKX The De resgatar código Vocês lá Resgatado com sucesso E assim que vocês entram no jogo Não aparecem os itens Pronto Galera Então eu provavelmente Eu acho que seja assim O método de resgate Das partes dessa armadura Beleza? Por isso que é importante Que você registre sua conta Verifique aí Se ela está registrada Brunotes Eu tenho minha conta registrada Mas eu não me lembro da senha Ela está logada no meu telefone E eu não sei Eu não tenho ideia de como eu faço Pra recuperar a senha E eu logar lá no Runner Beleza? Então vamos lá Você vai fazer o seguinte Vai entrar nesse site aqui Eu vou colocar aí o link Vai estar aparecendo E você digitar no seu navegador Tá bom? App.playpkxd.com Barra Forgot Traço Password Certo? Vocês vão colocar Esse endereço Aí de boa Quando você colocou O endereço O que é que vai acontecer? Você vai colocar O e-mail O nome de usuário Que você tem Registrado No pkxd Lembra Você não lembra Sendo pkxd Mas você tem acesso Ao seu e-mail Então você vai colocar Aqui o seu e-mail Arroba Gmail Ou hotmail.com E vai tocar Em enviar Quando você tocar Em enviar Automaticamente Você vai receber Uma mensagem Do pkxd Pra você criar Uma nova senha Verifique no seu e-mail No spam No lixo eletrônico Porque as vezes Não vai pra caixa de entrada Vai pro spam Se você não tem acesso A seu e-mail Tem um método também Que você consegue Recuperar sua senha Eu fiz um vídeo Aqui no canal Onde eu mostrei Esse segundo Passo Pra você Que também Não tem acesso A senha Do e-mail Tá bom Você de fato Perdeu o login Do e-mail Não sabe Você tem como Entrar em contato Com a equipe Do pkxd Olha Eu mostrei Todo esse passo Aqui nesse vídeo Pessoal Eu vou deixar o link No primeiro comentário Fixo O interessante Que quando eu postei Esse vídeo Foi no dia Primeiro de fevereiro De 2022 E esse vídeo Que eu tô fazendo É no dia 31 de janeiro De 2023 Quase um ano Passou Caso de um dia Não é um ano E eu mostrei O passo a passo Nesse vídeo Valeu galera Até a próxima E tchau E muito obrigado A todos Que participaram Ontem De nossa live Junto com o Dreadboy Foi incrível demais Galera Foi muito show Valeu Fui Tchau Tchau Tchau